Sete, trece, 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 tre Pessoal, nessa aula, vocês vão fazer o stop, voltar no início e repetir, faz tudo, stop e vai no início Tá bom? Fica aqui as nossas dicas para queimar as paçoquinhas, amassando a boca, tá bom? As paçoquinhas aqui, ó! As paçoquinhas aqui, tá bom? Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula, tá bom? E fica o nosso abraço prateado! Tchau! Tchau!